Pedro Ernesto de Nardim Pedro Ernesto de Nardim Pedro Ernesto de Nardim Pedro Ernesto de Nardim para chamar a atenção de todos os nossos ouvintes que felizmente são milhares espalhados no Rio Grande do Sul, para que possamos sim participar se a gente tem emprego, se a gente tem carteira assinada se a gente tem um salário, pode ser mais alto mais baixo, mas nós temos condições de vida, agora algumas pessoas não tem condições de vida, é importante que sejamos solidários nesse momento tão difícil, quero mandar um recado também para Flores da Cunha porque no dia 5 de maio vai abrir a nova filial da Zé Pneus, 25 anos 42 lojas agora da Zé Pneus, Flores da Cunha que é a terra do Neco Argenta, que é o maior orgulhador caiu bem na hora do elogio vocês viram né? exatamente exatamente quando o Pedro elogiar alguém ia contar que a pessoa que o Neco Argenta ele é um grande artilheiro ia falar de centroavante né se fosse um volante não cair você foi o primeiro a tomar a palavra apresenta o troço aí ô Potter bom, boa tarde a todos isso que eu chamo de uma de uma carreira fulminante depois de um mês o golpe acontece o golpe acontece nós temos o poder agora aqui no Sala de Redação sejam todos bem-vindos ao Sala de Redação um programa que tem 50 anos de idade e vou apresentar a mesa agora aqui com ois rápidos essa é a nova regra Garrinha, seja bem-vindo boa tarde, tudo bem Garrinha? como é que estamos? Oi Maurício Saraiva como é que estamos? toda a força do mundo para esse programa de hoje? bem Diogo Oliveira seja bem-vindo como é que está? tudo bem? Tiago Santos Leonardo Oliveira como é que estamos Léo? tudo bem cara? tudo bem e contratação recente Alex Bagé como é que estamos? maravilhosamente bem Guerrinha hoje o Internacional além de ganhar porque a tabela pede isso só não vai cantar eu imagino que o Internacional precisa também jogar bem que as ideias de Miguel Ramirez comecem a aparecer contar isso no banco Guerrinha qual é a expectativa para hoje à noite? jogar bem hoje passa a ser secundário claro que se acontecer melhor mas a necessidade a obrigação o que não pode adiar é a vitória porque largou mal então ganhando hoje ele soma 3 pontos chega ao número igual de pontos ao seu adversário da noite aguarda o que vai acontecer no jogo do Olímpia com com o Always 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 ready isso e aí vamos ver vai lutar para para tentar ser o primeiro do grupo fazer o maior número de pontos possíveis para poder na próxima fase sofrer menos jogar em casa decisão do mata-mata tudo isso agora eu começaria com o Tyson Potter eu começaria com o Tyson entendeu eu não vejo o Maurício como armador primeira coisa eu tenho dito isso nem ele nem o Praché acho que não são armadores são meio atacantes e o Inter precisa desse jogador hoje porque vai encontrar o adversário muito provavelmente fechado um adversário que talvez dê os lados do campo para o Internacional para que o Inter adote a postura do cruzamento alto eu não sei se a defesa do Tach tem bons cabeceadores essas coisas mas geralmente um time que se fecha faz isso ele povoa a parte central e libera o lado do campo para que o adversário jogue por ali então para jogar por ali pelos lados do campo tu tem que ter uma boa cabeça no meio de campo e a boa cabeça não me parece ser o Maurício que é um carregador de bola também me parece que pode ser o Tyson deixa eu dar o golpe dentro do golpe Potter é um metagolpe vê se a minha pergunta tem a ver não sei mas eu até fiz um acordo queria deixar é bom isso tu falar isso aí fiz um acordo com o Tyson acabaram as informações não tem mais informações sabe porque que eu quero que eu não quero mais informações dele eu quero criticar ele não enlouquecer eu quero criticar ele eu quero criticar ele quando ele joga mal e eu quero elogiar ele quando ele joga bem então a amizade é só de de qualquer outra explicação inclusive até vai ser bom vai ser bom Diogo para todo mundo que nos ouve e nos vê na televisão e tudo não é raro qualquer um de vocês já recebeu esse pedido assim três dígitos me dá uma camiseta me arruma uma camiseta oficial do Inter ou do Grêmio e eu sempre digo não dá papai não dá porque para quem eu pedir a camiseta eu perco a naturalidade do elogio e da crítica se alguém me der uma camiseta eu estou devendo uma pedra para esse alguém seja dirigente treinador jogador então é não toda vez que eu apresentava o TV com o Esporte saindo e entrava a camiseta vinda do clube porque estava lançamento de uniforme novo isso é um critério pessoal eu não estou dizendo que está certo para todo mundo estou dizendo como é que funciona para mim eu pegava essa camiseta junto com o Jadir e a gente sorteava para público nenhum de nós ficava com a camiseta por quê? pelo que acaba de dizer o Potter na relação de proximidade que tem o Tyson ele quer a naturalidade de criticar o Tyson e elogiá-lo sem que pareça assim também o bruxo só entrega informação privilegiada para ele eu sou dessa levada aí mas sabe deixa eu fazer aqui contar uma história rápida isso aí depende muito dos dois lados das cabeças sim é pessoal né porque quando o Dunga assumiu o Inter eu encostei no Dunga e disse para ele porra Dunga agora agora fiquei de fiquei de calça curta ele disse ué por quê? porque meu treinador internacional todo mundo sabe que a gente se dá super bem aí ele olhou na minha cara com aquela sinceridade que ele tem ele disse assim vamos fazer o seguinte depende faz a tua que eu faço a minha quando tiver que baixar o cacete tu baixa o cacete quando tiver que elogiar tu elogia não vai mudar coisa nenhuma na nossa vida faz a tua que eu faço a minha perfeito e foi um bom entendimento que a gente teve então a gente tem que ter por exemplo no caso do Potter com o Tyson é isso que tem que ser adotado o Tyson faz a dele tu faz a tua e a hora que tiver que baixar o cacete tu baixa e a hora que ele roubar a cena tu vai lá e diz assim porra o cara acabou com o jogo o cara liquidou o cara foi o homem do jogo é isso aí é isso mas o que eu ia perguntar para você é o seguinte o Guerrinha fala sobre o Parachedes e Maurício como num 4-3-3 armador quando eu comecei a copiar futebol na década de 80 o 4-3-3 ainda ele imperava ele começou a mudar para um 4-4-2 ali no comecinho da década de 90 mas nos anos 80 ainda tinha muito 4-3-3 e eu lembro de Supers eu não sei se está certo Supers ou Supers número 10 no futebol brasileiro é tinha sempre tinha um número 10 que tá eu estou falando número 10 podia ser outra camiseta nos anos 70 era isso mesmo isso mesmo Carpegiani Ailton Lira Carpegiani no Flamengo o Armador era o 8 no Flamengo o Armador era o Adilio mas o Zico também armava e tinha o Tita ainda na fila o Tita foi jogado do lado direito não mas e um pouquinho mais não um super gênio mas vamos lá o Inter teve um 4-3-3 vice-campeão brasileiro com o Luiz Carlos Martins como número 10 eu estou louco ou não? Luiz Fernando e Norberto Luiz Fernando Rosa Flores isso tá mas não teve o Luiz Carlos Martins também que jogava bola? tinha era o 10 era o 10 essa carteirística no Berahil hoje está muito mais próxima do Tyson do que o Praxedes e o Maurício eu enxergo o Praxedes e o Maurício óbvio mas eu enxergo muito mais eles no quarto homem do 4-4-2 por exemplo eles não são armadores clássicos o Maurício e o Praxedes é raro o armador clássico hoje mas o Maurício o Maurício na seleção brasileira olha o Hugo Chaves voltou caiu o meu reinado vocês pensavam vocês pensavam que estavam livros de mim não estão eu estava eu estava só para dizer que teve uma eleição teve uma eleição aqui aberta os ouvintes acompanharam e eu ganhei por unanimidade a eleição e aí por isso que eu assumi o programa durante não então tu fica de apresentador não tu fica de apresentador tu lê os conversais tudo isso que eu faço e eu vou ser debatedor amanhã vou cagar a lei que nem o Maurício antes antes a gente precisa acertar eu aceito Pedro mas antes a gente precisa acertar lá Tiago o faturamento é exatamente uma responsabilidade não o Tiago a gente dá um aumento não sabia tu não falou com ele era segredo ele me falou me liga Tiago você vai distribuir regras é isso o Tiago distribui regras o Tiago o Tiago está na Austrália o Potter que não levou celular não tem data pra voltar mas ele vai falar com o Chico ele vai te ligar espera que ele vai te ligar a gente pode errar o nome do Tiago Gomes do Tiago Nunes do Tiago mas do Tiago mas Pedro a gente tava aqui a falar o quanto a gente pegou algumas colunas tuas agora aqui umas últimas e o quanto tu acertou nas tuas colunas o quanto as tuas opiniões estavam certas é isso que a gente tava conversando agora aqui o quanto tu acerta quando tu fala de futebol é mas é difícil acertar mas a gente tenta alguém sabe a escalação do Inter hoje? não sei e eu queria eu queria saber o seguinte eu queria saber mais o Ramires não sabe a escalação do Inter joga começa jogando o Tyson ou não tem condição? eu gostaria eu só tenho um jeito só tenho um jeito Léo de eu digamos aceitar é um termo muito pretensioso mas eu ser convencido de que o Tyson não devesse começar o jogo de hoje é se o fisiologista do Inter dissesse assim Ramires se você abriu o jogo com o Tyson corre o risco de perdê-lo por um mês fibra muscular ele tá muito tempo assim assado aí aceitei parei ele vinha jogando lá né Maurício? aí é que tá Alex é que qualquer outro argumento me parece o seguinte de novo a história da ciência vale muito viva a ciência e tudo mais agora há situações no futebol onde não é ciência é faro é sensibilidade e a sensibilidade é o que o Tyson está querendo jogar o que o Tyson quer ser líder quer ser protagonista ele pode compensar essa eventual deficiência física começando o jogo sai aos 10 do segundo tempo o Inter tá ganhando de 2 a 0 3 a 1 e sai o Tyson seria aclamado pela torcida e tudo mais agora se o argumento pra não colocá-lo é ele não tava aqui desde o início ele não assimilou o conceito ou coisas dessa natureza aí me parece ciência demais pro meu gosto nesta hora em que o Inter não pode negociar ponto contra o Deportivo Tati eu acho que a questão é quanto tempo ele joga Maurício quanto tempo ele joga se ele vai jogar 20 30, 40 um tempo inteiro se ele sai jogando entra depois eu acho que essa é a discussão talvez pela hierarquia ali do técnico ele entra no segundo tempo mas eu acho que para o jogo que a gente depreendeu durante a semana ele tem condições pelo menos de jogar uma parte me parece que o tempo ele aguenta e se aguenta um tempo é melhor tu sair com o que tem de melhor pra fazer logo o resultado começa com o melhor claro e depois bom, depois tu administra o jogador prefere sair jogando fala com qualquer um ele quer pra sair jogando é que ele vem sem jogar desde 3 de abril e aí ele foi o último jogo dele contra o Tati lá pelo time sub-21 do Shakhtar depois ele não figurou mais bem bagaçado é, foi no CT do Shakhtar inclusive o jogo depois teve um jogo eu acho que contra o Dinamo que é um clássico lá local pelo sub-21 ele não jogou mais então ele está apenas treinando mas é aquilo que a gente já conversou em outras ocasiões e eu acho que ontem também a última semana do Tyson foi sem trabalhar o Tyson estava fechando mudanças se desfazendo das suas coisas organizando a vida é difícil que ele desembarque treine no domingo por exemplo ele treinou sábado e sexto e sábado acho que foram exames e testes inclusive eu soube que ele comprou uma mala só pra guardar meias e cuecas ah é pô olha só imagina e dobrar meia e cueca numa mala grande dá trabalho claro imagina quantas cuecas tu tem Leonardo quantas cuecas tu tem ah Pedro acho que umas 15 nunca contei também mas eu tenho 38 eu tinha 11 eu sei que o Rio Grande do Sul agora clama por informações dessa natureza e nada será como antes nada será como antes eu tinha 11 tinha 11 mas com a pandemia rifei 9 não precisa mais em casa não precisa mais cueca em televisão eu estou com essa brincadeira Leonardo mas eu estou te dando razão eu botei uma brincadeira assim pra chamar atenção ele passou uma semana pensando na mudança e quando tu pensa na mudança e tem documento e tem não sei o que e tem que guardar bom enfim tem uma série de providências pra tomar o jogador não treina eu acho que esse é o principal problema não é a viagem a viagem tá é cansativa é longa e tal ele chegou aqui treinou treinou pouco também é verdade mas essa semana da mudança que me parece ser decisiva é onde entra o fisiologista é onde entra o fisiologista pra dizer assim o Léo não é recomendável mas qual é a diferença ele treinou pouco isso tudo que o senhor comentou mas aí Guerra ele tava treinando com o sub-21 certamente o ânimo o entusiasmo não era o mesmo e outra tava aquela questão de vai e não vai recinde ou não recinde tudo isso impacta na rotina do cara a última ele tem a diferença qual é a diferença a diferença é essa essa é a última informação começar ou não começar se ele vai jogar essa foi a última responsão então começa começar o jogo começar o jogo é jogar 100% né sem saber o que vai acontecer entrar num jogo de 2x0 pra ganhar ritmo pra ir um pouquinho mais devagar lembrando que ele não pode jogar o gauchão ele não joga as semifinais do gauchão as duas partidas vou te fazer uma outra vou te fazer uma outra colocação ele entra hoje tá 2x0 pro Inter ele entra ele entra mais leve um jogo mais tá bom vou te fazer uma outra colocação e tá 1x0 pro Putáxia aí pelo bicho aí é pior do que 0x0 aí entra lá e resolve aí ele arruma uma lesão não liquida logo com os caras que horas é o jogo nove e meia isso hoje é dia de eliminação no Big Brother antes do cara ser eliminado 10 horas é o anúncio fúnebre é isso aí é que existe uma regra o jogador que é contratado ele nunca chega jogando pode cuidar é quase uma regra ou ele não chega jogando porque tem uma dificuldade documental que não é o caso do Tyson já tá tudo ok ou ele normalmente se tem é quase um temor dos dá pra dizer dos técnicos de maneira geral não vou colocar porque daqui a pouco chegou olhou viu e fardou é que esse é de outra turma né Pedro sabe o que eu acho Bajé tem uma regra atlética fisiológica de que o jogador chega e entra aos poucos enfim mas eu também entendo assim que tem alguns sabe aquela história de que não pode tratar os diferentes como iguais eu não tô falando de privilégio não adianta as pessoas são diferentes o Tyson é um jogador que é experiente já passou por muitas coisas enfim talvez ele possa ter um regramento diferente ali não pra jogar 90 minutos sabe se matar não é isso né mas por ele ser o Tyson eu lembro de algumas vezes que o Jeromel e o Kahn mas o Jeromel especialmente assim depois de uma longa parada entrava desde o começo não entrava no segundo tempo porque era o Jeromel já conhecia Atalho sabe já tem experiência sabe como as coisas acontecem entende o ritmo andamento da partida eu acho que pro Tyson pode acontecer isso acho que ele não tem condições pra 90 minutos é fato mas o Diogo eu não acho absurdo não acho absurdo o Salo o exemplo do Palácios o Palácios ele vinha jogando ele vinha jogando não, não o Palácios ele entra no segundo tempo contra o São José e contra o Grêmio mas é outro tipo de jogador né é outro tipo de esperança que se tem dele e do Tyson o Tyson chega e diz assim a frase dele principal da coletiva eu não vim aqui a passeio eu não vim aqui pra passear eu vim pra ganhar quem diz essa frase embora pareça óbvio alguém diria ah Tyson você veio pra ganhar achei que tinha vindo pra perder não é esse o sentido é deixar muito claro a sede a fome que ele tá o tal do sangue nos olhos que ele tá é diferente do Palácios que não tem história no Inter que chega pra se adaptar inclusive a uma cultura muito diferente com seus 20 anos de idade então não se espera o protagonismo do Palácios como do Tyson ou vice-versa são jogadores diferentes com cenas diferentes por isso que eu tô dizendo se o fisiologista encosta no Ramírez e diz pra começar é ruim porque ele tá muito tempo fora a fibra muscular e coisas que eu não entendo eu tenho simplesmente que respeitar aceitar o Tyson vai jogar é não ele tá fardado às 7 horas da noite não e o Inter o jogo hoje o jogo hoje não permite outra coisa a não ser ganhar então se tu tem que entrar num jogo pra ganhar tu tem que aproveitar os 90 minutos ah não eu vou matar os caras no segundo tempo a partir dos 20 não 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 se puder mata os caras com 4 ou 5 minutos mata ele cedo eu vou somar eu vou ser chato eu entendi o que tu quis dizer mas eu vou somar o jogo de hoje ele ele precisa de vitória e de as ideias em campo porque hoje é o jogo tirando o Granal né é o jogo mais importante do Miguel Ramírez no Inter e não tô falando que tem peso se perder vai balançar não é isso ao contrário eu quero que a ideia dele eu adoro a ideia dele se perder vai balançar se perder vai balançar é uma derrota hoje bom aqui no Rio Grande do Sul perdeu em casa né é não não aí é perder pelo Bolívia e perder pro Tátira em casa aí não aí não se perder hoje Bolívia e Venezuela complica a classificação complica a classificação mas não vai perder não vai perder não vai eu tô sendo otimista daqui a pouco Potter daqui a pouco até um resultado ruim ele complica o Inter na eventualidade ir à final do Gauchão obviamente se passar pelo Juventude ele vai atrapalhar muito lá nos Grenais decisivos se eles acontecerem porque daí tem jogo de libertadores antes e depois de titular e reserva é um rolo então ele tem que chegar medianamente classificado não mas eu como torcedor hoje eu quero que o Inter Jogue bem eu quero que o Inter Jogue bem desempenho é mostrar alguma coisa do que ele veio fazer aqui e por consequência claro a vitória a vitória tem que ser de qualquer é que não tem como a ideia dele não vai rolar hoje durante 90 minutos porque é uma nova ideia é uma nova ideia até pro futebol brasileiro diz passagem mas na própria pressão Potter tu não tem como tirar do bojo dessa pressão que são dois jogos contra um boliviano e contra um venezuelano e que estão muito longe de serem duas grandes forças da Libertadores ou da América do Sul eu sei da altitude eu sei de tudo isso só que no bojo no ingrediente todo do caldeirão isso pesa caso ele não venha vencer eu acho que o empatezinho está de bom tamanho tem uma frase vai causar vai causar um barulho grande vai causar vai ganhar uma frase nos Estados Unidos que tem um sistema de esporte completamente diferente as categorias de base são as escolas e principalmente as universidades e essa frase é pro futebol americano que é o seguinte o cara estava jogando no universitário tem um clima o campeonato universitário lota estádio 90 mil pessoas uma loucura ali sim tem rivalidade depois vira vira espetáculo mas aí o cara leva o primeiro tackle o primeiro tombaço como se diz na alegrete na NFL o cara vai no chão no cara e fala assim welcome to the NFL acabou a palhaçadinha começou hoje a noite a carreira eu estou dando óbvio que eu estou exagerando isso porque não acaba hoje a carreira dele mas hoje é um super teste para ele não estou falando de emprego do Miguel Ramirez não é um piano nas costas que ele não precisa ter agora ele está em um super clube da América com milhões de torcedores não é um clube de empresários entende ele está sentindo uma pressão de treinador que ele nunca sentiu e acho que ele é inteligente para isso gosta das entrevistas ele já gostou já fui com a cara do careca já fui com a cara dele entende mas hoje é uma partida absurdamente importante para um futuro imediato dele porque o Inter é muito mais impressionante me ajuda numa medida e todos nós aqui me ajudaram numa medida porque eu tenho a sensação posso estar errado me ajudem aí que o torcedor do Inter ele quer abraçar o Ramirez ele quer abraçar um treinador prodígio de 36 anos que o Flamengo quis que o São Paulo quis que poderia ir para o Boca sei lá mas ele quer algo assim uma atuação boa pelo menos para dizer olha vai oscilar agora porque o trabalho é assim tem que ter paciência e é claro que é uma garantia é ele quer pelo menos um bom jogo para dizer não tudo bem agora vai oscilar vai jogar mal algumas partidas mas daqui a pouco o torcedor vai lembrar olha mas teve aquele jogo com o Tátira que as coisas fluíram finalizou muitas vezes teve posse de bola no campo adversário e tal acho que o torcedor do Inter ele quer isso mas ele quer uma pequena prova isso é o que está em jogo hoje do ponto de vista assim do imaginário se a gente voltar no tempo o Aguirre passou por um processo parecido o Aguirre consegue estabilizar o trabalho dele havia uma discussão muito grande em torno do Aguirre porque o Aguirre implantava o rodízio e tal ele não tinha um time definido me lembro que no jogo contra o Atlético em Belo Horizonte ele tira o D'Alessandro não joga com o D'Alessandro que na época o D'Alessandro fazia muita diferença no Inter e tal ele ganha aquele jogo do Atlético gol do Valdívia tem um golácio do Valdívia se eu não estou enganado mas o Aguirre passou por um processo parecido o próprio Cudê passou por um processo parecido o Abel passou por um processo parecido Abel pela oitava desconfiança quando o começo é difícil o Abel começou mal mas é que o Abel o Abel é uma figura muito emblemática no Inter o terreno para o Abel ele é mais amplo a margem de tolerância para o Abel ele é muito maior mas Léo tu não acha que o Cudê teve aquele jogo acho que foi com a Universidade do Chile já na fase de grupos que foi um jogaço 3x0 no Berahil primeiro jogo na fase de grupos elogiado por todo mundo muitos elogios e daí olha aí o cartão de apresentação depois jogou mal depois jogou bem mas tinha um cartão de apresentação é que a forma de jogar do time do Cudê ela me parece posso estar errado mas me parece uma forma mais simples de ser aplicado o jogador absorve muito mais rápido sim porque é um modelo simples a gente vai marcar alto vão roubar a bola aperta o gol e a hora que pegar a bola mudava a intensidade isso aí é menos intelectualizada digamos assim essa não essa ela requer um pouco mais de elaboração o Edenilson falou isso ontem na entrevista coletiva o Edenilson falou ele não comparou mas ele falou é uma nova ideia a gente está aprendendo mas ele falou bem claro ele fala assim eu nunca joguei dessa maneira com esse estilo ou sei lá como a gente pode e tem um avanço embora a gente sempre tenha de dar o desconto dos adversários do Campeonato Gaúcho e a margem a diferença o abismo ficou maior esse ano com a pandemia com a crise econômica a dupla Grenal sobrou muito na fase classificatória e a dupla Grenal está cambaleante para ver como é que baixou o nível do interior mas o Inter fez 11 gols nos últimos dois jogos ah era o Aimoré e o Esportivo sim que jogou contra o Aimoré e o Esportivo era quem estava marcado né Léo era quem estava marcada 11 gols Léo desculpa 11 gols nos últimos ah tá você está botando só o gauchão mas ele fez 11 gols nos últimos 3 jogos mas aí tem uma outra pressão com o jogo de hoje de novo porque hoje é um jogo decisivo o adversário pelo menos antes da bola rolar não é um adversário perigoso talvez até para comparar claro que depois a bola rolar pode mudar tudo o Tátira pode ir lá e complicar a situação mas até a bola rolar o Tátira para nós é um nível parecido digamos assim com esses que o Internacional acabou agulhando dentro do Campeonato Gaúcho então também já vem mais essa pressão por enquanto a informação mais importante está na coluna do Leonardo Oliveira o presidente casou com a Miss ou seja é um homem de bom gosto então ele deve ter bons jogadores e a Venezuela a Venezuela tem camisa tem no mesmo universo e São Cristópolis eu já estive lá com o professor Rui Carlos Osterman num jogo de seleção brasileira eliminatórios da Copa do Mundo fica do lado de Cúcuta claro claro paguei eu lógico claro tudo sofisticado isso as mulheres que estavam no estádio olha aqui uma mais bonita que a outra professora quase desmaiou na minha frente com o professor São Cristópolis é quase Colômbia é o lado de Cúcuta e o presidente ele tem umas conexões com o governo e até 4 anos até 2013 ele era um funcionário público e daqui a pouco o cara virou um mega empresário do ramo de alimentação e não só o Tátira do qual ele é dono desde 2016 ele também ele aporta ele aporta recursos em equipes de ciclismo porque na Venezuela eu acompanhei a Copa América na Venezuela em 2007 então eu e o Gabardo fizemos junto essa Copa América é o beisebol o ciclismo e o futebol o basquete era forte mas perdeu o terreno então o cara ele é importante lá ele tem relações muito fortes com o governo ele está bem hoje na Venezuela ele está bem com o governo na Venezuela só que está bem quem é ganhador e o treinador Pedro o treinador ele é um guerrinha o Maurício Saraiva o Diogo Olivier até um pouco o Leonardo Oliveira ele era comentarista bota você junto aí era comentarista esse é até Leonardo Oliveira deixa eu ver o que que vem aí eu pensei nisso como jornalista é o treinador lá do Tátira aqui no sala de redação quem poderia ser técnico do Inter ou do Grêmio quem é o mais indicado eu colocaria o Guerrinha como técnico Depende do salário não deve pagar 3 dias é bom é bom Guerrinha não vai não vai não vai não vai depende do salário vamos negociar eu queria ver como é que se chama aquela a preeleção do Guerrinha aqui ó vou falar pra vocês uma coisa tá vendo aqui ó eles vão jogar exatamente mas é assim que tem que ser olha aqui sabe do outro lado hoje os homens estão de azul você é da Venezuela sabe o que que tu sabe que tu diz no jogo desse olha aqui ó do outro lado do campo é uma lata de lixo vocês vão lá vocês vão lá e não deixe os caras respirar vocês tem cada um ganha um trilhão por mês aqui os caras tão pedindo do sanduíche vocês não deixe os caras jogar só isso não é a frase agora não eu vou eu vou dizer eu conheci treinador e não vou citar quem é que jogava Inter e Aimoré por exemplo e o cara dizia assim pros seus jogadores tu abre o olho com o lateral esse quando ele vem pro ataque ele é forte hein e o outro lateral o outro lateral então é incisivo o outro vai ao fundo toda hora o Aimoré que tomou tomou cinco né seis seis aí começava o jogo com quinze minutos a boleirada se flagrava que era tudo grupo que era só apertar o gatilho que ia fazer nove a zero e aí o todo o cara tinha medo de tudo que era time rapaz não tu tem que aumentar a moral dos caras agora o Pedro o Guerrinha Inter e Barcelona e Okohama preeleção do Guerrinha nós estamos na guerra com secador de cabelo exatamente frase final da preeleção do Guerrinha na dúvida eu apostei neles secador estamos na guerra com secador de cabelo e eu pedi pro Fernando Carvalho mais um clipes pra encarar eles o Guerrinha conversando com o Musto tem uma história lá o Guerrinha chamando ele pro lado também tu me conhece bem eu se chego no clube a primeira providência é mandar o Musto embora é verdade não trabalho com cara ruim não não o Pedro o ruim o ruim eu vou dizer uma coisa pra vocês eu aprendi nesse tempo todo de profissão o ruim só te atrapalha e ele acaba jogando ele vai jogar ele vai jogar não ele vai jogar o time começa por ele sabe o Guerrinha tem um amigo meu que pegou o disco meu do tempo do Bolachão quando eu gravava o Bolachão e viu a ficha Longplay é Longplay aí diz ele assim ah não mas só trabalha com um músico bom eu digo sim tu queria que eu trabalhasse com um ruim só tem música boa tu queria que eu pegasse as ruas tem que salvar Pedro na época chegou um empresário lá e aí chegou o empresário e falou assim cara tem um jogador pra ti então chama ele vamos conversar com ele aí o treino tava rolando e chegou o jogador e aí ele chegou pro jogador e aí cara quais são as suas características não eu bato com a direita com a esquerda tenho facilidade pra bola parada cabecei muito bem tenho também uma facilidade muito grande em liderança de grupo velocidade marco velocidade exatamente chego na frente tenho criatividade faço boxe-boxe compressão tática nunca errei um pênalti exatamente consigo mudar no jogo de posição por um 4-4 durante uma partida exatamente e aí o treinador falou assim não tá dispensado aí o cara passou pro empresário e falou o que houve e aí vai treinar agora não o cara me dispensou aí o empresário foi lá no cara não tá aí cara dispensou o cara vou fazer com a voz guerrinha se não é jogador pro Guarino Elegretti leva pro Real Madrid o Rondinelli o Rondinelli se apresentou no Grêmio assim e isso gerou na entrevista coletiva pós entrevista a brincadeira nós na época reportagem apelidamos ele de Rondinelli o Rondinelli falou isso mesmo ele falou ele trouxe as características tudo eleva senhores eu tenho eu tenho que dizer pra vocês que é tempo de pandemia que é importante a higiene que é importante ter gima ou álcool 70 aerossol é um monstro tá a proteção do álcool aliada a praticidade do aerossol eu tô falando da gima é qualidade comprovada e atendendo aos estamos de volta uma hora mais 43 minutos o acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família Aurora Gran Reserva um grande vinho brasileiro beba com moderação cansado de poupança que não rende nada né então mude para o CDB do Agibank segurança total e rentabilidade acesse agibank.com consulte condições dos produtos Maurício Araiva aquela sua introdução foi tão brilhante que eu não entendi nada por favor repita então adequação de texto adequação de linguagem por exemplo Pedro os objetivos são nobres o treinador do Inter foi trazido para fazer muito diferente e até oposto ao que era feito até então por conta de uma direção que acredita no trabalho dele muito legal para isso acontecer ele não pode acrescentar ou agregar turbulências desnecessárias ao seu trabalho a esse navegar do início do trabalho dele por exemplo termina o jogo você perdeu para o Always Ready e disse que foi surpreendido pelo Always Ready é ruim é um texto que não tem não é razoável para o torcedor e para a torcedora do Inter não tem ponto de contato não tem como ele assimilar aquilo como possível não pode ah eu vou armar o meu time de acordo com o Tátira não é ruim é ruim porque o Tátira é da Venezuela o Internacional é brasileiro é gigante tem investimento tem melhores jogadores o Inter não vai adequar o seu time ao Tátira porque isso na mensagem chegando a colorados e coloradas vai bater esquisito eu não acredito nisso eu colorado se fosse não acredito nisso por quê? porque o Internacional precisa jogar e se impor ao Tátira pela sua qualidade pela força do trabalho do seu treinador que é talentoso dos seus jogadores a isso eu dei a expressão Pedro de adequação de texto não dá para dizer isso com o Always Ready e com o Tátira porque aí se o insucesso vem o Paulo Pereira pega mais pesado você se atrapalhou porque foi surpreendido pelo time da Bolívia é ruim Pedro é se bem que ele foi ele não foi surpreendido pela altitude porque ele conhece mas lá é outro papo não é altitude não não é altitude ele foi surpreendido porque imaginava o Always jogando de um jeito e ele veio de outro eu sei eu sei eu estou discordando disso eu acho que ele foi surpreendido pela altitude e não deveria ser porque ele é da altitude ele veio da altitude Leonardo o que tu acha dessas declarações trazidas pelo Maurício o Maurício pega um ponto da entrevista e realmente foi surpreendente em que o Ramires admite que houve um erro de estratégia porque se baseou na formação do time com o técnico anterior uma semana antes do jogo contra o Inter cinco dias antes o Always Red demite o Sebastian Pinto o ex-atacante chileno e contrata o Turco Assad que era o técnico que havia sido campeão com eles no final de dezembro volta o técnico antigo e a base para montar a estratégia de jogo ela foi feita em cima do último técnico eu acho que varia pouca diferença na verdade porque na altitude não tem estratégia não tem base de jogo não tem nada não tem escalação não tem nada tem altitude vai fazer parte do crescimento dele como profissional da maturidade dele da casca que ele vai criar e o Maurício observa bem que daqui a pouco certas declarações elas até se voltem vão se voltar contra ele ele admitiu que ele errou a estratégia e isso no dia de hoje com a quantidade de informações que nós temos é inadmissível que aconteça ele usa desenhos táticos diferentes isso também é o interessante a gente debater fala Potter joga o Heitor ou joga o Rodinei joga o Prachedes ou joga o Maurício joga o Patrick na esquerda ou na direita pelo que sei joga o Heitor joga o Maurício e o lado esquerdo ainda estava em dúvida tá mas joga o Maurício não joga o Prachedes o Prachedes hoje é reserva dele é pelo que pelo que pelo que chegou assim por cima Dourado Edenilson e Maurício isso é isso Dourado Dourado Edenilson e Maurício isso isso no meio e na frente é o Palácios Patrick não sabe quais cantos Palácios o centroavante ainda não estava definido será Galhardo ou Yuri Alberto e do lado esquerdo se jogar o Caio Vidal o Palácio passa pra lá ou então o Patrick joga na esquerda eu vou tratar eu vou tratar o Yuri Alberto como reserva só pra encaixar minha tese o mais importante é o encaixe da tese o Yuri Alberto foi reserva do Cudê foi reserva do Abel e pode ser reserva do Ramires eu não sei se ele é reserva do Ramires mas aí 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 eu eu vou ter que pedir demissão do salário de redação Pedro porque o salário de redação é pra falar de futebol né e se o Abel o Cudê e o Miguel Ramires que eu tenho certeza absoluta que sabe mais de futebol que eu estão colocando o Yuri Alberto em algum momento das suas vidas aqui no banco entende por diversos fatores obviamente né eu realmente não sei o que eu estou fazendo aqui então o meu cargo está à disposição Pedro se tu quiser reavaliar isso aí sim 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 vamos pensar seriamente nisso porque assim o guerreiro em grande fase hoje em guerreiro ele volta voando o guerreiro do Corinthians aí ninguém vai discutir o Yuri Alberto no banco mas tirando isso eu não consigo entender o processo mental desse treinamento ele é o atacante que joga com mais facilidade só tem só tem uma sobre a tua sobre a cabeça dele Guerrinha tá a tua lei Guerrinha a tua lei é mortal se faz gol sai só tem uma explicação não fica aí tu pode fazer gol só tem uma explicação os caras são apostadores os caras esperam o segundo tempo pra mudar e jogar porque o Aodes fica maior o rateio é maior só pode ser isso diz olha no primeiro tempo nós vamos deixar 0x0 que começa pagando 3x1 no segundo tempo se começar 0x0 dá 6x1 aí bota a força máxima só pode ser isso mas por que vem cá se tu pode matar o cara com um tiro por que que tu vai gastar uma caixa de bala por que não mata o cara cedo vai lá não deixa olha não deixa se criar cobra não daqui a pouco os caras começam a gostar do jogo entendeu olha vão arrastando vão parando vão caindo vão fazendo vão amorcegando e o relógio correndo e 0x0 e tu não faz o gol e aí tu começa porra vem cá quem é que eu boto eu tenho que mudar isso aqui não pode ser assim se terminar assim nós vamos descomplicar e aí entra outro não encaixa não entra com o que tu tem de melhor pra matar os caras logo não deixa pra daqui a pouco é é desculpa Léo Bagé Maurício Pedro e Diogo porque eu ganhei e já demos a opinião vocês pensam diferente da gente o Yuri Alberto é reserva não eu acabei de dizer eu acho que o Yuri Alberto é o jogador é o melhor atacante do Inter no momento e é o jogador que faz gols com mais naturalidade a jogada que ele faz pra o gol do Nonato na goleada foi contra o agora contra o Aimoré contra o Esportivo contra o Esportivo é uma jogada de qualidade olha não sei se tem um jogador no Inter capaz de ter uma explosão tão rápida e uma assistência e deixou o Nonato na cara do gol o pior é que quando foi anunciado o Ramires Diogo em determinado momento pela 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 pelo que a gente tinha a distância do trabalho do Ramires ele gosta desses jogadores com mais de uma função né que uns jogadores que possam dar versatilidade pra o time e o que que se discutia bom se tem um daqui a pouco que vai receber muitas oportunidades e provavelmente cresça com a chegada do Ramires é o Iroberto ele joga pela direita ele joga pela esquerda ele tem cabeceio ele é ambidestro ele tem tamanho centroavante e ele é justamente talvez eu não tenho essa estatística talvez vocês tenham mas ele é o o menos titular desses homens de ataque do Inter hoje é que ele tá tentando firmar o time com dois ponteiros né mas também ele pode manter o jogo de posição e não jogar com dois ponteiros ele terminou o jogo lá de La Paz altitude e tal com dois avantes fazendo a profundidade lá no fundo mas antes e Diogo Diogo deixa eu fazer uma pergunta pra vocês que eu quero fazer pro Potter também antes do esquema antes do modelo antes de todas as coisas que se diz não é melhor escalar os bons os melhores é que a lógica dele tô pensando com a cabeça dele né Pedro Léo não não é que na cabeça dele ele eu acho que ele enxerga os melhores no modelo dele eu acho que tu tem que se tu tem um jogador que tava voando no ano passado né e aí tu trabalha um outro modelo e tu perde esse jogador tu tem que encontrar uma maneira primeiro de colocá-lo no modelo ou então eventualmente de trocar eu acho que a gente trabalhou demais com o Ramires na ideia de jogo de posição 4-3-3 porque normalmente é assim que ele se encaixa melhor né alarga o campo com os jogadores de lado com os ponteiros mas pode ser que ele mude o sistema ele já disse que não é proibido de mudar o sistema e jogar com dois já tava fazendo isso na frente eu vou te responder de uma outra forma aonde é que estão os melhores jogadores do Brasil não é na seleção brasileira sim certo muito bem tu já viu o Tite começar o time com 11 reservas não não viu não ele começa com os nossos titulares claro são os melhores tem que jogar os melhores então é simples o futebol se tu botar os melhores já é difícil de ganhar com os melhores já é duro ganhar o futebol tá muito igual agora se tu não botar os melhores complica demais mas o Yuri vem sendo o titular né Maurício ele não foi contra o Aimoré contra o Aimoré naquela naquela ideia de testar de dar oportunidades e o Gagliardo não tinha recebido uma oportunidade de fato aí o Gagliardo foi bem fez três gols e mais do que isso o Gagliardo teve uma participação tática assim de movimentação de leitura de jogo o Gagliardo trocou de posição por exemplo com o Patrick que tá jogando do lado direito ele deu uma mecânica interessante e aí ele levou a ideia de jogo pra Bolívia de um Gagliardo que seria o cara que seguraria a bola que o Inter trabalharia mais a bola só que o Gagliardo não aconteceu lá na altitude o Gagliardo foi quase nulo e o Yuri entrou bem né e o Yuri entrou bem eu acho que o Yuri tá na frente nessa disputa também concordo eu tenho a impressão Pedro pra tentar responder a sua pergunta que o que o treinador menos deve fazer como premissa na sua carreira é brigar com o campo o que o campo estiver lhe mostrando ele não pode brigar com os fatos então se não está dando certo de uma determinada maneira o problema é a ideia o problema é quem a executa dentro do campo e aí você vai ter que procurar o plano B C ou D o Patrick por exemplo não pode sair de protagonista com o Abel onde ele tinha uma função que valorizava lá o seu jeito e ficar depois de cinco trocas ele não é nenhuma das cinco lá na Bolívia porque isso é injusto com o Patrick melhor e já deve ter acontecido é que o treinador converse com o Patrick e diga olha eu preciso encontrar um jeito de você render o que rendia com o treinador anterior me ajuda isso é olha eu tenho uma ideia você tem que participar dessa ideia eu quero ser propositivo eu quero isso quero aquilo e aí essa conversa vai render uma síntese vai render alguma coisa a pior coisa Pedro é o treinador brigar com o campo não conseguir traduzir o que o campo está lhe dizendo porque aí um insucesso é certo e aí vou lhe dar o exemplo máximo tá lindoso com o musto nada foi recentemente tão ruim como estratégia de uso de meio campistas como essa dobradinha e se usou por largo tempo equivocadamente e engrenar o decisivo de Libertadores da América é é é mas além disso Maurício eu te diria o seguinte o jogador tem uma característica se tu quiser mudar a característica dele fazer dele um outro jogador tu pode até conseguir mas eu acho que as chances são remotas se tu deixar ele na característica dele exigir dele aquilo que ele melhor sabe fazer é onde entra a ovelha futebol de mais alta classe onde só um pouquinho até porque a gente não pode como eu concordo muito com a tese o problema é comparar uma ideia europeia no Brasil porque aqui tem menos dinheiro e menos qualidade beleza mas há qualidade claro só que o problema é que o jogador europeu de alto grau ele também enfrenta os mais difíceis adversários né então ele precisa né porque que os treinadores lá precisam inventar outras saídas inventar um outro futebol porque é mais complicado jogar bola contra o melhor né todo mundo jogou inter-série aqui né contra 71 era mais difícil do que contra 81 sei lá tô chutando números aqui das turmas mas eu queria falar o seguinte Pedro o jogo do futebol ele tem capacidade de entender e jogar de maneiras diferentes óbvio que ele tem ele consegue isso até no jogo vamos levar tudo isso vamos levar tudo isso pra depois do comercial vou deixar uma manchete eu queria falar eu queria falar eu queria falar eu quero falar do Grêmio o jogo de posição no futebol moderno com o advento da laranja mecânica teremos um minuto Grêmio depois do intervalo tá bom logo depois que manda ser eliminada libertadores isso pareceu uma crítica ao comandante depois dos comerciais das notícias nós voltamos pra se dar bem na lavoura você pode falar com o Barbosa da Fida que vai dizer que Fida Grã é o fertilizante que repõe os nutrientes que o solo precisa são duas horas quatro minutos os planos de saúde empresariais são médico cuidado médico personalizado ampla rede de atendimento e muito carinho pela vida para calcário e argamassa confie na Fida e se você quer uma escola de direito com toda qualidade estou lembrando em Fundação Escola Superior do Ministério Público FMP direito para a vida Alex Bajel Jeromel tá voltando né pois é Pedro a grande novidade digamos aí em questão de time deve ser o Jeromel voltando já para ficar à disposição na quinta-feira mas Pedro me permita só abrir um parênteses sobre duas situações que tomaram conta principalmente dos debates das redes sociais envolvendo torcedores do Grêmio das últimas horas a primeira delas diz respeito ao Jampier que teria chegado a proposta e a gente já falou disso aqui no sala a proposta que chegou na casa dos 5, 6 milhões de dólares e que depois da primeira reunião dos empresários ela teria sido aumentada para que realmente ele fosse para o futebol do Canadá o Jampier bom eu chequei nas últimas horas com todas as pessoas que normalmente eu costumo checar sobre informações do Grêmio e chega numa mesma informação de que esse aumento não chegou ao patamar que o Grêmio desejava e que o Thiago Nunes sim espera contar com o Jampier então pelo menos neste momento para o Canadá o Jampier não sairia e o segundo assunto e talvez ele tenha crescido muito nos últimos minutos Pedro é a questão do Douglas Costa por quê? porque o Douglas Costa ele vai para as redes sociais dele ele tem muitos e muitos seguidores por se tratar de um jogador de nível mundial e ele começa a postar charadas entre aspas instigando o torcedor levando o torcedor do Grêmio a imaginar que ele esteja próximo de um acerto com o Grêmio inclusive alguns colegas da Crônica inclusive já deram essa informação de que nas últimas horas ele conseguiu uma rescisão com a Juventus bom ele não conseguiu rescisão com a Juventus ainda esse é um primeiro ponto ele tem um contrato ainda até metade do ano que vem com a Juventus e pelo que eu chequei de informações das últimas horas o desejo da Juventus é negociá-lo teria surgido uma proposta agora do Galatasaray da Turquia oferecendo 3 anos de contrato para o Douglas Costa e um valor equivalente a 3 milhões de reais mês bom eu conversei com uma pessoa que eu considero muito confiável como fonte alguns minutos antes de entrar aqui em sala e fiz a seguinte pergunta o pedido do Douglas Costa é superior financeiramente ao que seria oferecido ao Borré e me garantir o que sim então nesse momento eu sei que ele é gremista eu sei que ele quer 2 milhões e meio por mês é ele quer voltar ao Brasil só que tem um detalhe muito importante para que o Douglas Costa porque é muito fácil dizer assim pô eu quero voltar para o Brasil e eu quero jogar no Grêmio pô me levem ele está postando foto e tudo mais e tem uma legião de amigos deles que estão pressionando só que tem um detalhe fundamental nesse ponto o Douglas Costa querer voltar para o Grêmio e seguir ganhando o que ele ganha na Europa é impraticável então não tem hoje como o Grêmio cumprir um salário que seja quase superior quase batendo na casa dos 3 milhões Alex então eu não sei se ele vem jogar no Grêmio mas neste momento não tem possibilidade financeira pelo que ele pede tu imagina tu imagina Maurício o que ia acontecer no Grêmio o Borré o Douglas Costa e o Renato os 3 juntos custariam 6 milhões de reais por mês ah não dá não dá não tem que pensar diferente por isso por isso é que a gente vem de jogador e ah que legal vamos pagar as contas não não para aí cara vamos devagar vamos usar mais os jogadores é que quando a gente está falando de Douglas Costa no Grêmio mais do que Borré mais do que Rafael Carioca vamos ficar só no Douglas Costa nós estamos falando nós estamos falando Alex de realidades que não se cruzam mundos que não se tocam nós estamos falando de um jogador que ganha com naturalidade em euro mais de 3 milhões de reais mês se você trouxer de volta você está tentando adaptar a sua realidade ao impraticável porque um salário de 2 milhões e meio que é menos do que ele ganha lá com o nível de vida que ele tem lá ele vem aqui ser rei sim mas ele vem aqui correr todos os riscos Brasil esse salário que o Grêmio pagar ou quem pagar é impraticável e quebra clube o Cruzeiro está aí para mostrar como não se faz então se o Grêmio conversa com Douglas Costa o Atlético Mineiro o Atlético Mineiro está nessa levada do dia você falou na coluna com toda razão o Atlético Mineiro não é bruxo o Atlético Mineiro tem mecenato mas o mecenato só quer fazer o futebol dar certo e contrata a gente mas a vida financeira do clube o mecenato quer que se dane para usar um verbo diurno então o que você faz com o Douglas Costa com o Douglas Costa você pode conversar desde que ele diga assim proporção guardada o que o Tyson fez para voltar exato ele tem que reduzir tem que abrir é isso Alex se não você diz assim vamos conversar o dia que você quiser voltar com 35 anos para encerrar aqui a gente faz um jogo para você lindo mas em nível competitivo 2 milhões e meio por mês eu não posso lhe pagar porque eu quebro o meu clube mas se não tem nada conversado ou engatilhado ou sondado ou conversado medianamente porque que ele largou o Bagé aquele tweet dele que foi o tweet que deu alvoroço onde ele pergunta ele diz assim vocês contam ou eu conto é o tweet que dá alvoroço claro que quando ele diz vocês contam ou conto ele pode estar falando de qualquer coisa também tem esse aspecto ele não está dizendo que ele está vindo para o Grêmio só que normalmente as postagens mais recentes do Douglas elas são instigando o torcedor a imaginar isso e o torcedor trabalha com paixão é que ele cria uma falsa expectativa se não tiver nada é meio mundo do Cavani né Diogo lembra que antes do aniversário do Grêmio se imaginou que o Grêmio podia fazer o torcedor do Grêmio está machucado por essas coisas você pega por exemplo a negociação do Borré que em determinado momento ela esteve muito próximo de acontecer o Borré é um jogador de 24 para 25 anos então o Borré chega aqui faz duas, três temporadas ele se fortalece e você repassa ele para um outro mercado o Douglas está com 31 anos então claro ainda está numa idade útil para futebol não é isso que eu estou dizendo os especialistas em questões fisiológicas e físicas afirmam que o auge do jogador é 30, 31 anos então ele está no auge dele embora ele tenha alguns problemas de lesão mas só para deixar claro isso para o torcedor porque já tem gente dizendo não porque está tudo certo porque ele já disse que ele chega dia 22 não tem nada ele não conseguiu sequer a liberação dele ainda da Juventus porque a Juventus recebeu essa proposta do Galatasaray e aí não pensa mais em rescindir pensa em vender ele tem todo o direito de não querer jogar lá e ele quer jogar no Grêmio eu não tenho dúvida disso só que ele querer jogar no Grêmio continuar com o salário que ele ganha na Europa é impraticável nesse momento além do salário claro só para dizer que o Tyson vai ganhar bem mas bem menos que isso e mais ainda o Tyson sempre disse que queria voltar para o Inter um dia ele falava isso nas entrevistas dele só que o Inter nunca chegou perto de ter o Tyson porque precisava pagar pelo Tyson não tem a menor possibilidade de pagar não é pagar o salário do Douglas Costa é de pagar contratar o Douglas Costa tirá-lo da Juventus porque a Juventus não vai não não nós somos amigos Juventus e Grêmio tem uma relação longo prazo bebiam juntas juntos então tipo assim não vai lá 800 mil euros você está liberado não tem essa ainda mais um jogador de 31 anos do tamanho do Douglas Costa que certamente tem clube querendo ele ainda e o futebol turco quando chega ele encosta com 2 milhões 2 milhões e meio 3 milhões a Turquia ela é né Bagé é destino para esses jogadores que já estão na faixa dos 30 anos Felipe Melo passou por lá o Felipe Melo era o camisa 10 do Galatasaray mas o Snyder o Snyder jogou na Turquia ela é um destino deixa eu trazer uma informação aqui que eu recebi a pouco Tyson começa no banco de reservas eu estou publicando agora em GZH estou colocando ele no meu Twitter também no Leonardo Oliveira Tyson começa no banco de reservas nesta noite ele teve muito pouco tempo de treino ele treinou domingo treinou segunda fez um treino hoje pela manhã porque é um hábito do Miguel Ramirez em dias de jogos noturnos levar a turma para dar uma treinadinha pela manhã para ativar né e o Tyson participou mas a tendência não a informação é de que ele começa no banco talvez contra o Olimpia e com mais tempo com mais preparo o último jogo do Tyson foi dia 3 de abril esse jogo do Sub-21 fecha com aquela informação do Potter do Fardar semana passada eu usei o verbo Fardar o Tyson Fardar diante dessa informação do Léo começa Marcos Guilherme que está treinando desde o ano passado está treinando todos os dias está adaptado está aclimatado Marcos Guilherme começa está com ritmo Guerrinha está voando esse aí canta o hino do Inter de trás para adiante Guerrinha eu entendo o Tyson começar no banco a primeira partida uma semana que vem contra o Olimpia no Beira Rio ele não é só o titular do Inter ele é capitão ele vai botar as redes na ganoleira ele vai cortar a grama vai pintar vai pintar vai encher as bolas as bolas de futebol acho que a pintura é o mais importante não é só o titular faz tempo que não joga aí ele fala com o Tinga o Tinga tem tintas killing é um louco o capitão gancho virou general gancho Jesus amado eu estou precisando pintar estou precisando pintar a maloca será que o Tinga o Tinga não está lá na casa dele ele já avisou é é o Potter tu imagina o Tyson treinando e não fica nem no banco de reservas aí os caras iam matar o Miguel Angel Ramirez eu acho que é uma eu acho que é uma decisão até prudente Diogo pelo longo tempo que ele vem a gente tratou disso no bloco anterior o longo tempo que ele vem sem jogar o Tyson teve sete minutos eu estava escrevendo a nota aqui ele teve sete ou oito minutos ele até entrou no lugar do TT foi o último jogo dele pelo Shakhtar no time principal foi em 15 de março aí veio toda a confusão lá com o 14 de março ele jogou contra o Desna ele entrou faltando nove minutos e aí veio toda aquela confusão com o técnico ele foi para o time B para o Sub-21 o Primavera como eles chamam na Europa e fez esse jogo em 3 de abril e a partir dali ele não está trabalhando embora as informações estejam de que os testes foram legais que a capacidade física dele é boa ele vinha numa temporada mas o próprio aproveitamento do Tyson nessa temporada pelo Luiz Castro ele é muito pequeno ele tem 15 jogos na Primeira Liga é que chegou a se discutir que ele nem jogasse que ele nem fosse relacionado isso foi o nosso debate lá inicial e a gente dizia olha ele pelo menos no banco ele pode ficar por tudo isso que a gente falou no bloco anterior experiência um cara que sabe atalhos acho que no banco não ser relacionado e não jogar não no banco era esperar até era esperado né Diogo porque enfim daqui a pouco pra sentir o clima pra ir se ambientando pra estar no ambiente e dependendo do desenho do jogo ele pode entrar jogar 20 sempre lembrando né Léo que a lógica a lógica é a seguinte nessa segunda rodada da fase de grupos do Internacional o Inter ganha não por decreto e sim por merecimento por competência tá 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 ganha o seu jogo o Olimpia amanhã ganha o seu jogo do Always Ready amanhã não amanhã sim amanhã 11 da noite difícil 11 da noite é hora de transar o que que acontece ou aquela fábrica de Bangu lá né o que que acontece Pedrinho olha só os dois gigantes do grupo ganham os seus jogos na lógica tá a primeira rodada é como se não tivesse existido e o Inter já passou pela altitude essa é a vantagem de você ter começado lá perto do saldo dependendo do saldo do Inter pode ser até primeiro saldo é economia saldo é economia não é Pedro é economismo os painéis solares WEG da Metalúrgica Schwalm acesse pensou energiasolar.com.br Metalúrgica Schwalm nós vamos fazer um rápido intervalo comercial Pedro me permite só uma frase bem rapidinha nesse momento tão complicado que a gente tá vivendo de pandemia mandar um abraço pra toda tem uma comissão de policiais civis aposentados os caras já estão não estão mais na ativa e eles estão fazendo um posto de arrecadação de alimentos bem ali na na Freitas de Castro com a Delegado Grande ali nos arredores do Palácio da Polícia então estão nos ouvindo lá o Ataídes o Janito Raul João Pedro Noronha Luiz Fernando Casa Grande Casquinha então até as cinco da tarde estão fazendo um posto de arrecadação de alimento não pericível pra doar pros moradores da 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 grande região da Ilha dos Marinheiros e deixa eu mandar um abraço pra pra maior quarto zagueira do bairro Cristal cujo apelido dela é Kahneman porque ela adora adora um tornozelo entendeu Pedro chega mesmo joga demais nome dela é Maria de Fátima e é é gremistona torcedora do Grêmio e fã do sala de redação um abração pra ela continua nos ouvindo aí que dá bem dá bem que é isso aí zagueiro é isso aí mesmo nada de afinar engrossa Maria de Fátima aliás sugestão de volta pro próximo bloco Pedro com Jeromel e Kahneman no Grêmio voltando termina o problema da bola aérea ou não termina? Pois é só um momento que Pedro o André tinha trazido a informação também e agregado na informação dele tá em GZH também que o Maurício começa jogando informação que já tava também circulando tá drive-thru do União Solidário o Grêmio Náutico União na sua sede na João Obino número 300 estará a partir do dia 30 até o dia 8 das 7 às 20 horas recebendo donativos quer dizer você pode passar no União ali na João Obino e dar o seu donativo é só encostar ali tem estacionamento na frente da porta e entregar dois, três, cinco, dez, vinte quilos uma cesta básica tudo que você quiser porque União Solidário tá fazendo exatamente isso é um recado que me manda Antônio Donádio o grande Donádio que quase foi do rádio bom nós vamos ao intervalo e o Julinho e o Julinho e o Toigo notícias? não, não, não não sabemos nenhum o Toigo anda retirante né não, o Toigo tá pô eu botei os caras da inteligência atrás dele entendeu? e o Julinho? pô o Julinho tá abrigado inteiro atrás abrigado então tá vamos fazer um intervalo comercial sim, eu quero falar do Grêmio o Grêmio foi um desastre defensivo e tem jogo importante contra o Lanús na quinta-feira e eu perguntei isso pro Bagel ele não falou nada disso ele falou de outra coisa voltamos em seguida o seu banco diz que está ao seu lado mas some quando você precisa o Agiben que tem empréstimos consignado e pessoal estamos de volta a duas horas vinte e dois minutos pois Maurício Araiva eu quero te dizer o seguinte com o Tiago Santos a defesa do Grêmio continua vazando mas vazando assim sabe tipo goteira da casa quando quebra a telha que entra água pra tudo quanto é canto por enquanto não adiantou nada não sei se a volta do Jerobel e do Kahneman será também a solução total porque eu vejo que o conjunto de marcação do Grêmio porque a marcação é do time inteiro né será que está funcionando mas o Pedro eu tive uma surpresa em relação a Tiago Santos e agora estou falando sério pra não fazer do personagem aquele negócio de ah eu falei sério é que eu vou falar do Tiago Santos agora não você eu vou falar do Tiago Santos agora a gente brincou muito sobre a contratação dele além de ter falado sério sobre isso mas eu estou falando a partir de agora você é tudo perfeito é que eu estranhei o gol do Ipiranga do Zé Mário aquele lateral que foi do Internacional é uma cobrança de falta onde o Zé Mário chuta dentro da meia lua da grande área se tem um lugar que o Tiago Santos conhece e é o lugar dele é a meia lua da grande área ele estava junto com os zagueiros do Grêmio dentro da área isso foi um erro coletivo referido pelo Tiago Nunes inclusive no primeiro gol do Zé Mário me lembrou inclusive Pedro você narrava a partida aquele gol do Salcedo contra o Internacional aquele primeiro porque ele recebe uma bola na intermediária e o Rodrigo Dourado não está na cabeça da área e o Lucas Ribeiro que tinha entrado pra ser meio zagueiro meio volante também não está então quando você deixa desabitado aquele setor do campo o cara que pega a bola pra bater o gol a chance dele de fazer o gol é enorme ele está de frente é uma cobrança de falta praticamente então o Tiago Santos precisará da volta do Jeromel e do Kahneman até porque Pedro supostamente Kahneman e Jeromel teriam pedido a contratação desse volante cão de guarda então todos eles vão crescer de produção na volta de uma das melhores duplas de área da América Latina pois é mas aí Bagé tem algumas coisas pra frente a América inteira tem uma zaga melhor na MLS é isso mesmo é mas é uma zaga que já está começando a ficar envelhecida já não tem mais aqueles recursos físicos que já teve no seu esplendor ainda continua sendo uma zaga extraordinária mas o processo de marcação do Grêmio a partir do meio de campo o Jean-Pierre dorme por vezes dentro do campo o Matheus Henrique está todo atrapalhado o Thiago Santos entrou e também não sabe o lugar que fica quer dizer a coisa está ruim até para o Jeromel eu não sei como é que vai ser lá na Argentina né Bagé é que isso vem de tempo tem um processo estrutural tático do Grêmio e o qual eu já me debruço há algum tempo e por muitas vezes fui mal compreendido por parte do torcedor do Grêmio porque entendia que era uma crítica apenas ao Renato é que não tem como eu criticar outra pessoa que não seja o treinador porque quem estabelece essa estrutura tática é o treinador e nos últimos meses por vários motivos entre eles a gente pode botar também uma preparação física que foi mal conduzida a uma troca e que teve uma queda absurda do Grêmio principalmente o Grêmio toma muito gol no segundo tempo por exemplo é como se o Grêmio desse uma o Renato dizia que era o Nana Neném mas o Renato tirava um pouco do contexto eu penso que o Grêmio tem uma dificuldade muito grande de estrutura tática e outro dia nós falamos aqui eu citei ainda o Matheus Henrique porque o Matheus Henrique quando ele está bem ele é o responsável por que essa engrenagem funcione porque ele é o que mais joga ali o Jean-Pierre oscilou entre titularidade banco de reservas e afastamento o Maicon ele acaba oscilando entre titularidade e departamento médico então quem acaba sobrando desses três considerados titulares do meio campo do Grêmio até então é justamente o Matheus Henrique então quando o Matheus Henrique consegue fazer essa bola andar o Grêmio segura um pouco mais e o Grêmio é um time que ainda é agressivo quando tem a posse de bola mas quando não tem a posse de bola ele é facilmente agredido então a chegada do Thiago Santos nos coloca por exemplo um jogador que tem uma capacidade muito grande de marcação o Thiago Nunes falou sobre isso depois da coletiva porque os dois jogos do Thiago Gomes interino mais esse jogo contra o Ipiranga eles foram jogos em que o Grêmio optou pela marcação de zona e a chegada por exemplo do Jeromel ela pode facilitar primeiro pela qualidade que todos nós falamos aqui e principalmente porque ele tem uma característica diferente dos outros zagueiros que é antecipação e no momento em que o Grêmio começa a ser muito atacado tem zagueiro que está esperando demais que é o caso do Paulo Miranda que é o caso do Rodrigues o Jeromel tem uma antecipação mas essa estrutura ela não vai só com a chegada do Jeromel sanar todos os problemas Pedro porque o Grêmio está sendo agredido muito facilmente quando não tem posse de bola e aí tem a ver com a questão tática que é o grande problema para ser resolvido pelo Thiago Nunes é o problema de processo coletivo o Jeromel facilmente envolvido o time do Grêmio sempre marcou jogando e esse foi o grande lance desse time que o Grêmio montou lá atrás com o Roger depois o Renato melhorou o Grêmio sempre marcou jogando o Grêmio tinha a bola envolvia o adversário circulava ditava o ritmo do jogo e quando era preciso o Grêmio dava sim aquela pegadinha o Grêmio chegava mais o Grêmio fechava o espaço mas ele ditava o ritmo quando ele não tem mais o ritmo do jogo na mão dele ele não dá mais as cartas ele fica exposto e os zagueiros Pedro só para completar Jeromel e Kahneman eram zagueiros de perseguições longas zagueiros que saiam para dar o combate e tinham vitórias pessoais e eles jogaram 35 e 36 jogos na temporada passada isso diz muito também Gimo Zafari Bourbon Ruder Frigilar Ienza Aurora Grand Reserva Agibank e Sulmed os patrocinadores do Sala de Redação que está indo para o final e que chama agora Leandro Stout também conhecido pela alcunha de alemão para as informações do programa que vem a seguir chamado Gaúcha Mais Pedro Gaúcha Mais vai falar muito hoje sobre o modelo de distanciamento controlado as bandeiras as cores as classificações eu pensei que era o modelo do Ramirez pensei que era o Bertoncello nada impede nada impede do Diogo falar sobre o modelo do Ramirez no final do programa lá no quadro que ele tem participação com os comentários esportivos e quando falar esse modelo nós lembramos também do Bertoncello que foi modelo da agência Catar e fazia desfile de moda ou seja ele fazia aquela voltinha assim na passarela foi considerado o mais bonito do Brasil o modelo mais bonito foi, foi, foi e vocês com ciúmes claro, claro um cara bonito eu sou feio tem que ficar com ciúmes não adianta nada Pedro, o novo decreto vai ser publicado pelo